Olá, me chamo Luiz Fernando Lira Lima, sou bolsista Fibic Fapema, tenho como orientador o professor Adair dos Santos e o tema do nosso trabalho é análise química e ação antimicrobiana do olho essencial das folhas de zygóstomo riparios. Nas últimas décadas tem-se evidenciado a necessidade de se buscarem novos recursos naturais com atividade antimicrobiana em razão dos irresponsáveis dos antimicrobianos por meio da disposição indevida a micro-organismos patogênicos. Então, nesse sentido, os olhos essenciais podem ser uma ótima alternativa devido a sua atividade antimicrobiana feita frente aos micro-organismos. Então, dentre as plantas aromáticas do Cerrado Maranhão, cujos olhos essenciais possuem atividade antimicrobiana, destaca-se a zygóstomo riparios, que é uma espécie aromática do Nordeste Brasileiro. Então, diante do exposto, o objetivo desse trabalho é avaliar a atividade antimicrobiana do olho essencial das folhas de zygóstomo riparios, além de avaliar a composição química do óleo. O objetivo é caracterizar a composição química e atividade antimicrobiana do olho essencial das folhas da planta de zygóstomo riparios e de seus componentes majoritários, frente a Candida albicans, Estafilococcus aureus, Estreptococcus pyogenes e Estafilococcus epidemis. A metodologia foi realizada em diferentes etapas. Inicialmente foi feita a coleta e a identificação do material vegetal da planta de zygóstomo riparios. O processo seguinte foi realizar as extrações do óleo essencial e de seus componentes majoritários. Também foi realizada a análise da composição do óleo essencial, que foi analisada através de um cromatógrafo a gás, acoplado a um espectrômetro de massas. Após isso, foi feita a atividade antimicrobiana do óleo essencial, através de testes de microdiluição. Entre eles, as etapas são amostras microbianas, difusão em ágar, microdiluição em caldo, seja a determinação da concentração inibitória mínima, simi, e também a determinação da concentração bactericida fungicida mínima. Em relação aos resultados, podemos perceber inicialmente que a partir de 50 gramas de folhas da planta de zygóstomo riparios, foi possível calcular um rendimento de 1,56% de óleo essencial da planta, sendo o mesmo considerado muito bom para óleos essenciais. Em relação aos dados da composição química do óleo de zygóstomo riparios, foi possível identificar um percentual de 96% de constituintes terpênicos em sua composição, sendo os compostos majoritários da matriz do óleo essencial acetato de fintil e fincol, com variações de 43% e 36%, respectivamente. No que se refere à análise antimicrobiana, com a realização do teste de difusão, foi possível observar, como estamos vendo na tabela abaixo, que o óleo essencial exerceu atividade frente aos micro-organismos experimentados. No teste, os atos de inibição formados foram medidos e os seus tamanhos registrados em milímetros, como vemos abaixo. Ainda em relação à atividade antimicrobiana, o óleo essencial deste estudo apresentou atividade frente a todos os micro-organismos testados, termos como maior concentração inimitória mínima para os micro-organismos candidóbicães e também para estafrococos aros, como vemos na tabela abaixo. Então, dessa forma, de modo geral, os óleos essenciais já demonstraram uma atividade antimicrobiana sobre os micro-organismos testados, seja com atividade bacteriostática ou bactericida, em diferença de iluições. Dados os resultados expostos, podemos concluir que, além de obtermos um ótimo rendimento e alta qualidade do óleo essencial de a planta de zygóstomo riparios, também foi possível elucidar a química do óleo essencial, observando os componentes tanto majoritários quanto minoritários. Além disso, as análises microbianas demonstraram que o óleo essencial de zygóstomo riparios representou atividade para todos os micro-organismos testados, destacando sua atividade contra o fungo candida albicans. Então, esse resultado satisfatório indica como potencial a sua utilização para a formulação de biocosméticos com atividade antifúngica, mais especificamente contra candidias. Essas são as referências relacionadas ao desenvolvimento do nosso projeto.